Obrigado. 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 1. 6. 7. E aí E aí e aqui, eu vou mostrar aqui o botão de botão e aqui o botão de botão o botão de botão o botão de botão usamos para acender para o outro pano de carpas ok e aqui e aqui aqui e aqui 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 Essa é a graça máquina, para usar a graça na tela, e essa é outra graça na tela, que você pode ver que não é fechado. Então, vamos colocar a graça na tela, e graça, só como a graça máquina. E esse é outro lado, para a graça, eu vou mostrar as graças, e aí eu vou mostrar as graças, a graça. Obrigado. Obrigado.